Alô Só me espera eu me acordar Tomar banho e cagar Só me espera eu apertar Mais um pouco não foi só Me espera um pouco Só me espera mais um pouco Me espera um pouco Só me espera mais um pouco Só me espera eu me arrumar Tomar banho e cagar Só me espera eu apertar Flexify here now Só me espera eu apertar Só me espera eu apertar Só me espera eu apertar Lexify here now Me espera um pouco Só me espera mais um pouco Me espera um pouco Só me espera mais um pouco